Que menina bonitinha, morando na queresina Parecendo uma boneca com as proteção divina Se eu pudesse eu conquistava, mudaria minha sina Esqueceria meu passado, meu dia de rotina Oh, três irmãos, bora, simbora Oh, coisa boa Alô, Tchum Gorelli Alô, galera de Poconé, quero um abraço especial Sujeitinha elegante, meu coração descompaça Você morrendo de amor, quando você me abraça Depois que você me beija, eu fico muito contente Se seu coração fosse meu, se desceu eternamente Eu serei o mais feliz se você por mim amasse E o meu castelo de sonhos também não desmoronasse O meu castelo de sonhos ganhando retornasse Nunca pensei que um dia essa paixão me dominasse Se pode me ganhar Aonde está você? Te procuro e não vejo Tô vindo no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Aonde está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade e não te esqueci Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia te encontrar Quando nas cidades, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Te procuro e não vejo Tô vindo no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Segura Diego Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade e não te esqueci Alô, sul chegou Alô, sul chegou Te procuro e não vejo Te procuro e não vejo Tô vindo no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Com quem está você? Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade e não te esqueci Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia te encontrar Quando nas cidades, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Alô, sul chegou Alô, sul chegou Alô, sul chegou E até hoje eu sinto saudade e não te esqueci E até hoje eu sinto saudade e não te esqueci Uuuh Trãezinha Trãezinha Já que delicinha Do que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Do que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Chorei e choro nessa viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nessa viola Só ela mesma que me consola É sucesso, né? Deve-me cabeça, rosto formoso Adeus, adeus, coração de moço Deve-me cabeça, rosto formoso DJ bola É só sucesso Tum, 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 bate forte o coração Tum, 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 bate cheio de paixão Tá, 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 doidinha pra namorar Tá, 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 cheio de amor pra dar Tum, 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 bate forte o coração Tum, 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 bate cheio de paixão Tá, 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 doidinha pra namorar Tá, 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 cheio de amor pra dar Foi amor à primeira vista 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 Oh, tem rosa Vamos embora Tum, 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 bate forte o coração Tum, 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 bate cheio de paixão Tá, 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 doidinha pra namorar Tá, 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 cheio de amor pra dar Tum, 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 bate forte o coração Tum, 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 bate cheio de paixão Tá, 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 doidinha pra namorar Tá, 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 cheio de amor pra dar Foi amor à primeira vista Aô, rapaz, é aí